Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Estere Diva! Ela tá me mindo aqui, gente, no carrinho. E a gente acabou de chegar no mercado. Hoje eu vou trazer um vlogzinho pra vocês. No mercado, né? A gente fazendo umas comprinhas pra casa. Bora lá, então. Vamos pro vídeo, gente. Acabamos de entrar no mercado. E olha ali, aonde a Giovana tá? Vai descer agora, filho? Ih, eu sempre gosto de ir no mercado, gente, zigue-zague. Eu não consigo, né? Primeira coisa, não consegue ir sem zigue-zague. Pra fazer a compra, senão eu esqueço alguma coisa. Então, eu vou assim, vou assim, vou assim, vou assim. E vamos lá. O que é isso, cara? O que é isso? É cerveja, cara. Filha! Filha do céu! Filha do céu! Morri! Refri! Cortei da minha vida. Eu tô há exatamente zero dias sem tomar refri, né? Mas eu vou começar hoje a minha dieta. E vamos ver se eu vou focar. Então, nada de refri, amor. Nada de refri, é que não pode. Isso! Vamos lá, filha. Vem! Ela não tá muito, muito feliz, não. Não, filha! Aê! Meu Deus do céu! Socorro, pai amado! Caiu aqui no chão! Ele mesmo se machucou, gente. Daí a gente dá risada mesmo. Pega uns suquinhos pra diva, ela gosta. Não, filha, é do pequenininho, né? Esse aí. Sim, eu sempre gostei desse, gente. Maravilhoso. Vamos, vou pegar uns dois pra ela. E pega desse aí, deu o vale, é bom. Água não pode faltar, porque a gente não toma água da torneira. Oi, filha. Energética, amor. Você quer? Não. Tá bom. O que é isso, filha? O que é isso? Desde quando você aprendeu isso? Socorro! Olha isso, amor. Eu queria ter essa elasticidade. Não tenho mais, faz anos. Inclusive. O que, filha? Ai, gente, ela fica fazendo eu olhar pra cima. E aí, eu fico tonta. Eu não consigo olhar pra cima. Vocês viram que desse corredor aqui, a gente não pegou nada. Mas eu não deixo de passar por todos os corredores, um por um. Porque a gente gosta de olhar. Esse aqui caiu aí. Super herói, filha. Gente, a gente vai pra praia esse mês e olha o que a gente achou aqui, que a Giovana precisa muito, que é uma boinha. Boinha dessa, sim, é. Precisa. Porque a Giovana não tem. Aqui que o papai comprou boinha. Olha só. Que legal, né, filha? Depois eu vou pegar gostosura pra nós. Eba! Não vou falar eba. O que? Eba! Não vou falar eba. Não posso falar eba, tá bom, gente? Sou proibida. Extremamente proibida. Eba, tô proibida de falar eba. Não, eu não vou falar eba. Não, eu não vou falar eba. Pode me pegar uma vassoura e a Giovana tá brincando com o cabo da vassoura, olha aí. Giovana, não faz mais isso no teu pai, tá? Não pode. É, não pode fazer. Não pode fazer. Eu amo essa torradinha aqui, ó. A Giovana também ama. Vou levar. Tô levando algumas coisas a mais, né? E a Giovana achou uma bola agora. Tava ligando com essa bola. Quero ver você chutar pro pai, vai. Chegamos no corredor da tentação da espera. Não consigo resistir a um chocolate. Eu amo chocolate. Mas hoje, eu vou ter que resistir. Porque eu entrei na dieta, né? Mas assim, Giovana tá como? Já querendo pegar chocolate. Porque ela é igual a mãe. Giovana, Giovana. Giovana, você tá abrindo chocolate. E a mãe nem pagou esse chocolate, Giovana. Pelo amor de Deus. Para com isso. Tá, eu vou dar. Pera aí. Deu o chocolate que ela tanto quis. A gente teve que abrir. Mas... A gente depois vai pegar outro pra faltar no caixa, né? Pra ele ter que passar. Papai tá vendo o quê? Azeitona. Pra ficar na geladeira, sabe quanto tempo? Um ano. Que a última vez que você comprou essas coisas, ficou, tá? Amor, eu vou comer. Ficou. Ficou lá dormindo dentro da geladeira. Só. Ai, Giovana. Cadê a Giovana? Meu Deus, ela sobe assim. Você quer ficar na cadeira? Ei, menina. Tu tá sedentária, hein? Tá pior que eu que tenho que ficar correndo atrás de você. Pronto. Coloquei ela aqui, gente. Pra sentar aqui. E daí ela fica assim na minha visão, né? E a gente leva ela junto. Nessa altura do campeonato, a Giovana acha que ela tá num barco. Vocês perceberam, né? Ela tá remando. E assim, eu tenho que continuar andando. Pra ela achar que ela realmente tá remando. Você tá num barco, filha? Ai, meu Deus. Então anda com esse barco. Porque ele tá muito lento, né? Ah, eu entendi. Foi tudo. Eu falei de um anão. Balão? Não, eu falei de um anão. 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 Tá, gente. Se eu entender, eu lejando pra vocês. Se não, vocês ficam aí na dúvida do que ela falou. Gente, eu encontrei dois seguidores nossos. A Mirella. Olha aqui. Que linda que ela é, gente. Muito linda. E o Arthur, o irmão dela. Eles tão brincando com a Diva aqui, ó. Correndo. Ela ama brincar com criança. Aí já tá aproveitando e brincando com eles, hein? Tchauzinho, gente. É. Agora a Diva vai falar de mil. Vai, claro. A Diva tá brincando ainda, gente. Já despedimos os nossos seguidores. Inclusive, eu amei conhecer vocês, tá, gente? Eu sei que eles vão ver o vídeo depois. Um beijão. Agora vamos pro caixa, né? Tá na hora. Eita, gente. Eu já quero que vocês pausam o vídeo e comentam quanto... Meu Deus do céu, filha. Quanto vocês acham que a gente vai gastar aqui? Eu vou dizer que a gente vai gastar uns... 350. Quanto você acha que a gente vai gastar nas compras? 117. Não, mais. Mais. O mercado hoje em dia é caro. Ai, Giovana. Fugindo. Compras feitas, gente. Giovana passou duas vezes o chocolate, tá? Pagou aquele e pegou mais um pra ela. E as comprinhas nossas estão aqui. A gente gastou 300 reais aqui. Nem eu, nem o André me acertamos. Não é mesmo? Eu fiquei mais próxima. É isso, gente. Eu acho que vou encerrar o vlog, por exemplo. Foi assim. O mercado a gente já foi. Agora a gente vai dar uma passadinha... Pra encher o bucho. Pra comer, né? Pra encher o bucho. Comer. Porque eu tô morrendo da fome. Eu queria dizer pra vocês... Se inscreverem no canal, curtir o vídeo, tá? Que isso ajuda muito. Beijão. Tchau.